Fecha seus olhos nessa hora, que você tenha essa liberdade nessa noite de falar com o Senhor, o nosso Deus. Aleluia, Senhor nosso Deus, Senhor nosso Pai. Nós mais uma vez, Deus, colocamos Pai Santo nas nossas vidas, diante do Senhor, através da oração. Apresentando, Pai Santo, tudo aquilo que nós temos, Pai. Apresentando, Pai, a Ti, tudo aquilo que nós somos. Nós colocamos tudo, Pai, e apresentamos tudo diante do Teu altar. Apresentamos tudo, Pai, e colocamos tudo diante do Teu trono, Senhor. Em nome de Jesus, Deus, sei, Deus, que em muitos lugares, Deus, exatamente nessa hora, muitas pessoas estão Te louvando. Muitas pessoas estão adorando o Teu nome, mas eu sei que o Senhor está em todos os lugares onde o nome do Senhor é louvado. Sei que o Senhor está em todos os lugares onde o nome do Senhor é invocado, Pai. Então, Deus, eu te peço nessa hora, em nome de Jesus, que os Teus ouvidos, Pai, continuem inclinados, Deus, para esse lugar. Seus ouvidos, Pai, possam continuar inclinados, Deus, para as nossas vidas, Pai. Para que esse momento não seja simplesmente, Deus, um momento, Senhor, de músicas cantadas ou de administração, simplesmente, Deus, mas, Deus, louvores e adoração ao Teu nome e o Senhor falando aos nossos corações. Em nome de Jesus, Deus, nós repreendemos, mandamos embora, Senhor, tudo aquilo que, porventura, vem nos distrair, Pai. Vem tentar tirar a nossa atenção, Deus, para roubar a nossa comunhão contigo, Deus. Nós declaramos, Deus, a liberdade do Teu Espírito Santo nessa noite, agindo, movendo, tocando em cada coração, Pai, no nome de Jesus. Porque nós estamos aqui, Deus, por Tua causa. Estamos aqui porque um dia o Senhor nos salvou, o Senhor nos restaurou, o Senhor nos limpou, pro louvor da Tua glória. Amém. E graças a Deus. Tuas palmas podem louvar o nome do Senhor. Tuas palmas podem glorificar o nome do nosso Deus. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. A Ti, louvor, honra e glória. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. E nós vamos louvar o nome do Senhor. Amém, amado? Você está convidado a isso nessa noite. Amém. Vem, vem, vem me salvar, me ajuda a caminhar, te espero. Vem, vem me livrar, me parar com o Teu amor. Ela vai me deixar, eu sei o que vem. Me esquecerá, jamais me abandonará, os meus pés estão sobre a rocha, me sustentará eternamente. Eu vacilarei, sempre te honrarei, confio em Ti, e sempre confiarei. Aleluia, Senhor. Senhor, é a nossa confiança. Senhor, é a nossa esperança. Vem, vem me salvar, me ajuda a caminhar, te espero. Vem, vem me livrar, me apara com o Teu amor. E nunca vai me deixar, eu sei que não. Me esquecerá, jamais me abandonará, os meus pés estão sobre a rocha que me sustentará. E nos meus pés estão sobre a rocha que me sustentará. E nos meus pés estão sobre a rocha que me sustentará. E nos meus pés estão sempre, confiarei. Não vacilarei, sempre te honrarei. Confio em Ti, sempre confiarei. Confiamos em Ti, Senhor. Confio em Ti, sempre confiarei. Confio em Ti E sempre confiarei Aleluia, Jesus Senhor, é a nossa confiança Esperamos em Ti, Senhor Aleluia, Jesus Aleluia, Senhor Aleluia, levamos nossos olhos para os montes Confiamos que do alto aqui vem o nosso socorro E o nosso socorro vem do Senhor Aleluia, Jesus Quantos vieram adorar o Senhor nesta noite? Aleluia, Jesus Nós estamos no lugar certo O lugar de nos entregarmos De nos rendermos aos pés da cruz de Cristo Amém, amado? Aleluia Aleluia, Jesus Feche os seus olhos se você puder, querido Feche os seus olhos se você puder Nesta hora Mas com o teu coração aberto A Ti eu vou clamar Pois tudo vem em Ti E tudo está em Ti Eu te vou caminhar Tu és a direção O sol vai me guiar Meu amor não pode passar Teu amor jamais Poder me chorar Seu Senhor Sempre há de sentir Novo amanhã Preparado pra mim Deus tem novo amanhã Sempre terá Preparado pra mim Oh Jesus A Ti eu vou clamar Pois tudo vem em Ti E tudo está em Ti Oh Senhor Vou Ti Senhor Contigo eu caminhar Tu és a direção O sol vai me guiar Tudo pode passar Teu amor Teu amor Jamais Me deixará Senhor Senhor Sempre há de existir Novo amanhã Preparado pra mim Oh Deus O Senhor Todas as coisas Todos os dias Preparado pra mim Eu me rendo aos Teus pés És tudo o que eu venci Eu me rendo aos Teus pés 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 Jesus 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 pés Eu me rendo aos teus pés, és tudo o que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro o meu refúgio. Eu me rendo aos teus pés, és tudo o que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro o meu refúgio. Em nome de refúgio é Jesus. Jesus. Eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui. Jesus. Jesus. Eis-me aqui. 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 Estamos aqui pra te servir. Estamos aqui pra te louvar, te adorar, pra te bendizer. Pra lançar nossas vidas aos teus pés. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Nós somos do Senhor e o Senhor é nosso. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. E nós vamos continuar declarando, querido. Nesta noite, nós, todo domingo, nós celebramos o culto da família. Nós vamos louvar o nome do Senhor, entregando a nossa família diante do Senhor. Apresentando a nossa família diante do altar de Deus. Amém? Você pode apresentar também a sua família. No final estaremos orando pelas famílias. Mas você pode estar declarando sobre a tua família nesta noite. Em nome de Jesus. Aleluia, Jesus. Quero consagrar meu lar a Ti. O nosso futuro para te servir. Com toda a minha força e entendimento. Quero me dedicar ao meu lar a Ti. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus. Com uma alegria. Diga, será abençoada. Diga, será abençoada. Diga, será abençoada. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus Com alegria Eu e minha casa serviremos a Deus Eu e minha casa serviremos a Deus Eu e minha casa serviremos a Deus Com alegria Aleluia, Jesus Aleluia, Jesus Aleluia, Jesus Nós somos da geração de Josué Que nós profetizamos, nós declaramos que nós e a nossa casa serviremos ao Senhor, o nosso Deus Amém querido? Agora sim você pode aplaudir ao Senhor, glorifica o Senhor, declarando, acreditando que sempre, sempre nós e a nossa casa vamos estar aos pés da cruz de Cristo, servindo a Ele e fazendo diferença no mundo aí fora Se assente por favor querido, se assente em nome de Jesus, se assente E tem ditados né, ditados populares que acabam virando né, parece que regra para a vida das pessoas né, mas nós entendemos que a regra para as nossas vidas é a palavra de Deus E isso não pode mudar, amém amado? E nessa hora também eu gostaria de estar falando um pouco a respeito dos nossos dízimos, a respeito das ofertas alçadas a gente do altar do Senhor Sabe irmãos, cada vez que nós falamos a respeito de altar, nós falamos a respeito do sacrifício Cada vez que nós falamos a respeito de um lugar mais alto, é necessário um esforço a mais para que nós viemos a chegar lá E cada vez que nós queremos alcançar o coração de Deus em fidelidade ao Senhor, há um sacrifício A palavra fala a respeito do sacrifício vivo, que é o culto racional, isso que apresentamos diante do Senhor Mas nós entendemos também que há uma necessidade de, assim como o Senhor Jesus, Ele implantou né, esses métodos para que o Evangelho fosse pregado, fosse anunciado Como era a administração do próprio Senhor Jesus, onde se você ler por exemplo, em Lucas capítulo de número 8 Onde quando as pessoas, elas se convertiam, fala o nome de Maria, de tantas outras que quando se converteram ali, elas lançavam aos pés ali dos discípulos Elas lançavam diante do altar, diante do Senhor, e era distribuído, e assim o Evangelho era pregado de aldeia em aldeia, de cidade em cidade, assim eles se mantiam É uma pena que lá o tesoureiro era Judas né, mas enfim, saco furado Mas enfim, nós louvamos a Deus por isso e por todas as coisas Então querido, a nossa fidelidade, eu sempre comento irmãos, algumas pessoas comentam sobre barganha Eu não vejo barganha em nenhuma, em por exemplo, eu fazer um voto com Deus A Bíblia me ensina a fazer voto, mas me ensina também a ser fiel E uma única oportunidade, um único momento na Bíblia que Deus me dá oportunidade e legalidade Para desafiar realmente, exatamente nessa hora Ele diz, provai de mim, ou seja, então nós podemos provar ao Senhor de alguma forma, amém? Então se você trouxe seu dízimo, sua oferta, você pode apresentar a gente do altar do Senhor Enquanto nós louvamos ao nome do Senhor Jesus Não tenho palavras para agradecer pela vontade Dia após dia, me cercas com fidelidade Nunca me deixe esquecer de tudo o que tenho Tudo o Senhor Tudo o que sou Tudo o Senhor Se nós dependemos só do Senhor Dependo de Ti Preciso de Ti Sozinho nada posso fazer Estar com o ar em ti Espero em ti Sozinho nada posso fazer Nunca me deixei desesquecer De tudo que tenho Todo que sou O que vier a ser Vem de ti, Senhor Tudo que tenho Todo que sou O que vier a ser Vem de ti, Senhor Queria que você me ajudasse Queria que você me ajudasse em oração Que você me ajudasse em oração sentadinho em teu lugar mesmo, tá bom? Fechando seus olhos Estendendo suas mãos aqui pra frente Nós vamos estar abençoando A vida de cada ofertante nessa noite A vida de cada desimisse também Apresentando a vida das crianças Que já estarão indo pra escolinha também Em nome de Jesus Com seus olhos fechados Estendendo suas mãos aqui pra frente E abençoe nessa noite Pai bendito, Pai amado Em nome de Jesus Cristo, Pai Nós queremos te louvar Nós queremos, Deus, te glorificar, Deus Porque talvez Vários ou muitos Dos que estão aqui nessa noite Não tiveram essa oportunidade, Pai De estar numa escolinha bíblica Das crianças Muitos já se converteram, Deus Tanto depois de Serem surrados Pelo mundo aí fora, Pai Mas essas crianças Têm essa oportunidade Esse privilégio De estar aprendendo, Deus Já desde criança Como Samuel Como Jesus Como tantos outros, Deus Crescendo ali diretamente Nos seus caminhos Crescendo em graça Em conhecimento Em estatura Na tua presença, Pai Então nós abençoamos A vida de cada uma delas Em nome de Jesus Essa semente, Deus Que está sendo lançada, Pai No coração delas, Deus Deus, assim como Diz a tua palavra Quando elas crescerem Deus, elas não vão desviar Do seu caminho Porque lá existe uma semente Lá existe uma palavra Lançada, Pai E no tempo certo Teu Espírito Santo Vai regando, vai regando Deus, até estudar fruto E fruto para o louvor Da tua glória Assim, Deus, eu te peço A cada dia O Senhor esteja capacitando O Senhor Uma míria, Senhor Para estar ministrando Sobre a vida delas Abençoa, Pai Reveste, Deus A tua graça, Pai No nome de Jesus Cristo A cada dia A cada momento Como também A vida, Deus De cada ofertante De cada desimista Da tua casa Motivo pelo qual A tua obra caminha Motivo pelo qual O Senhor Essas portas ainda estão abertas Deus, que é pela tua graça, Pai Então, Deus Eu te peço Em nome de Jesus Esteja Deus abençoando Esteja Deus fortificando Deus, esteja Deus Dando graça Deus abrindo, Senhor As portas Para os teus filhos, Pai Deus, preparando Deus o pão de cada dia Como diz a tua palavra, Deus Em nome de Jesus Que eles venham sempre provar, Deus A boa, perfeita E agradável vontade do Senhor Através da fidelidade Como nós sempre falamos, Deus Assim como os teus filhos Têm sido fiéis Deus, na tua casa Na mesma proporção, Deus Que seja isso de retorno Para a vida de cada um deles No nome de Jesus Amém E graças a Deus Glória a Deus Que doce Essa noite Eu convidei Amado amigo Irmão em Cristo Não sei nem do que eu chamei Pastor Tiago Para estar aqui com a gente Ministrando a palavra de Deus Salmo de Deus Tem grande mente Nos abençoado E temos um carinho Muito grande Pelo pastor Tiago Eu sempre falo Quando a gente conhece As pessoas no deserto Parece que O carinho é maior Eu louvo a Deus Por isso E toda a sua família Pastoragia Toda a sua família Mais irmãos Amigos Muito obrigado Pela presença de vocês Pelo carinho de vocês E nós amamos vocês Em Cristo A gente chega lá A gente fica até constrangido Irmãos Tanto que se trata bem a gente E põe daqui Põe dali E aquela coisa toda Nós amamos vocês Tá bom queridos Em nome de Jesus Recebe o carinho Da igreja Em nome de Jesus Eu posso falar Para o pastor Tiago Quando ele vem aqui à frente Você pode aplaudir Em nome de Jesus Para estar ministrando Os nossos corações Essa noite Aí ele me deixa constrangido Glória a Deus Que prazer enorme Mais uma vez estar Mais uma vez estar aqui neste lugar Nesta casa de oração Pastor Paulo Farias Pastor Avera Sua casa Sua família Tem nos abençoado também De uma forma maravilhosa E nós somos gratos a Deus Por essa amizade Irmãos Eu aprendi que tudo quanto nós Tudo aquilo que Deus nos deu Nós precisamos Preservar Investir Quando Deus colocou o homem No jardim Deus falou pro Falou pro homem cultivar Pra ele cuidar bem daquele lugar Transferiu pro homem Uma responsabilidade Lá no jardim do Éden E enquanto o homem Estava fazendo isso Com responsabilidade Com obediência Ele estava na benção E Deus Transfere pra nós Algumas Alguns presentes Alguns jardins de Deus E E E E Dentro dessas Desses jardins Dessas responsabilidades Dessas bênçãos Que Deus entrega pra nós Nós temos a responsabilidade De cuidar De investir De cultivar E amizades Elas precisam ser cultivadas Se você não cultivar Se você não investir Se você não cuidar De amizades Essas amizades Elas Se perdem Né Então é necessário Acontecer um investimento E graças a Deus Desde o tempo que nós Formamos uma aliança Né Juntamente com o pastor Paulo Desde então Tem acontecido um investimento Alto Tanto de um lado Como do outro O pastor Paulo tem nos instruído Nos ensinado Nos capacitado Cada vez mais e mais Através da palavra do Senhor Tem sido mestre pra nós Pra nossa comunidade Pra nossa igreja E nós somos muito gratos A Deus por isso Eu sei que ele tem investido Muito tempo dele Na nossa vida E ele tem investido Nessa amizade Nessa aliança Através Do seu carinho Algumas vezes ele está lá Presente conosco Pra nos honrar E contrapartida Nós também Tudo que estiver Ao nosso alcance A nossa disposição Nós vamos Cultivar essa amizade Até quando Jesus Cristo voltar Amém? Seja quando ele voltar Pra nós Quando nós dormirmos Em Cristo Jesus Ou quando Como dizia minha mãe Esse céu vai rolar De um lado pro outro E Jesus vai voltar Mas não é apenas Amizade Que ela precisa ser cultivada Cuidada Tudo quanto é Tudo aquilo que Deus nos deu Como responsabilidade Nós precisamos cultivar O nosso casamento O nosso ministério A nossa saúde O nosso carro A nossa casa A casa mesmo Quatro paredes Banheiro Sala Cozinha Quarto Tudo isso Foi Deus quem nos deu Nos entregou Pra que nós pudéssemos cuidar Nós temos a consciência De que Tudo quanto nós temos Foi Deus quem nos deu Um instrumento Um veículo Uma casa Um carro Enfim E tudo isso Nós precisamos investir Muito tempo Imagina a pessoa Que não investe no carro O que acontece Estraga Se não faz as As manutenções preventivas Se não cuida Da documentação Se não acontece Um investimento Com o tempo Isso vai se desgastando E já não tem mais serventia Eu tenho um carro Lá em casa Irmãos Que está parado Está lá Praticamente Não tem mais condições De andar É um carro Que nos ajudou demais No trabalho É um carro de serviço Mas Mas Praticamente ficou inviável De colocar ele de novo Pra funcionar Porque Eu parei de investir nele Eu parei de cuidar dele E está lá em casa Lá Só pela misericórdia Irmãos E na nossa vida É assim Se a gente não investe Se você não investe No seu casamento Na sua família Nos seus filhos Sabe É importante demais Você ter esse tipo De compreensão Que há uma necessidade De investir Muito Alto demais Alguns Têm a facilidade De investir Em algumas coisas Investem muito mais Em algumas coisas E em outras áreas Ficam Defasada É uma realidade Isso O camarada Tem condições Coragem De colocar Um Como que é o nome Daquele negócio Fica no meio do carro Assim Que é Que não é mais som Como que é Multimídia É isso aí Davi Obrigado O camarada Tem coragem De investir Às vezes Dois mil reais No multimídia Irmãos É Daí pra mais Daí pra mais Misericórdia Mas às vezes Na família dele Ele não tem condições De investir Às vezes Dois mil reais No final de semana Com passeio Sair com a esposa Fazer uma viagem Romântica E há Essa necessidade Desse investimento Em todas as áreas Não é nem A minha mensagem Aqui irmão Mas é que ainda Está aceso O meu coração E essa Amizade Que nós temos Juntamente com a Batista Vila Helena Ela tem sido Preservada Por causa De investimentos Que nós Possamos Aprender Uns com os outros E investir Mais naquilo Que realmente Importa Para nós A nossa vida Espiritual Onde eu estava Compartilhando De um tempo Importante Nós passamos Quarenta dias Sem comer carne Um investimento Alto Na nossa vida Espiritual Sem comer carne E acredito Se quiser Foi no final De ano Sabe Quando tem festa Tudo quando é lado É churrasco Carne E a gente Tomou a decisão Eu e minha família De ficar Quarenta dias Sem comer carne Um investimento Na nossa vida Espiritual E nós ficamos Firme No último dia Teve um amado Filho meu Que no último dia Ele quebrou o propósito No último dia Irmãos Diga misericórdia Mas nós Sabemos Que Deus Abençoa Ele E é uma Benção Mas quarenta dias Numa fase De festa Onde você ia Num canto Você via o vizinho Fazendo churrasco Você ia na casa Do irmão Tinha o outro Fazendo churrasco E não é fácil Irmãos Mas há uma necessidade De investir Na nossa vida espiritual No nosso Ministério Na nossa Na nossa saúde Estou precisando Fazer uma academia E eu estou Só falando assim Não Semana que vem Em nome de Jesus Vai ser diferente E É só Deus a causa Mas eu vou conseguir Em nome de Jesus Há uma necessidade De investimento Porque senão A nossa saúde Também ela vai embora E Deus Amado Nos deu Essa responsabilidade De cuidar Se Deus Se Deus Deus nos deu Esse jardim Nós precisamos Cultivá-lo Nós precisamos Cuidar muito bem Dele Então cuide muito bem Daquilo que Deus te deu Cuide muito bem Daquilo que Deus Colocou nas suas mãos Cuide bem da sua casa Principalmente Dos seus filhos Da sua esposa Invista neles Que vale a pena Hoje Hoje graças a Deus Eu posso dizer Como Josué lá atrás Disse Eu e a minha casa Serviremos ao Senhor E Hoje a minha casa É uma casa De sacerdotes Uma família De sacerdotes E servimos na obra Do Senhor Com muita alegria Meus filhos São Músicos Eu e a pastora G Estamos à frente De um trabalho Mas Só nós sabemos Amado O preço alto Que nós pagamos Para permanecer assim Só nós Temos Esse entendimento Do quanto Nós investimos Na nossa casa Na nossa família Às vezes as pessoas Olham assim E falam assim Nossa Mas que lindo que é Pastor Tiago Junto com seus filhos Sua esposa Tudo no altar Do Senhor Mas tem muitas coisas Que nós abrimos mão Para que Esse projeto de Deus Ele venha a prevalecer Muitas e muitas coisas Há um investimento Altíssimo De tempo De orientação E principalmente Um investimento De exemplo De exemplo Ser exemplo Dentro de casa Ser exemplo Onde nós Estivermos A uma A um investimento Altíssimo Para que a nossa casa Então seja uma casa De sacerdotes De uma casa Que realmente Faça a diferença Que sirva No altar do Senhor Não é fácil Não é fácil Eu admiro Não sei o que Que ela foi falar Com a serpente Ela deixou de fazer Alguma coisa Que ela tinha responsabilidade E foi dar ouvido Para a serpente Foi dar ouvido Para o inimigo Algo que era Algo que era de responsabilidade Dela Ele deixou De fazer E Adão Também Deixou De cuidar Deixou De cultivar Deixou De fazer Com que Da responsabilidade Dele Para ir lá Para desobedecer Ao Senhor Entenda que Tudo quanto Você faz É uma adoração É culto Ao Senhor E se você Cuida bem Da sua casa Se você cuida Bem da sua família Isso está sendo Um tempo De adoração A Deus Amém amado Tenha compreensão Tenha essa compreensão Porque as vezes A gente acha Que o culto Ao Senhor É só neste ambiente De quatro paredes Lá na igreja Equivocadamente Eu dizia uma palavra E hoje Eu tive a oportunidade De consertar isso Há tempo Eu falava assim Que o culto Ele começa Muito antes Das sete e meia Aqui na igreja Começa lá em casa Na preparação E era lindo Amado Falar isso Sabe Maravilhoso Uma frase De efeito Top demais O culto Não começa aqui na igreja O culto começa Lá na sua casa A partir da sua Preparação A partir Da sua dedicação De você se organizar Para vir Mas eu tive que Consertar isso Amado Porque Se nós tivermos Esse princípio De que o culto Ele começa Lá na nossa casa Só alguns minutos Algumas horas Antes de vir aqui Nós não estamos Tendo uma vida Plenamente De culto Ao Senhor O que acontece Aqui na realidade É uma extensão Daquilo que nós Fazemos na nossa casa E não pode ser Ao contrário Não pode ser Ao contrário Se nós cultuamos Aqui é porque Nós já estamos Fazendo isso Na nossa vida Seja em Qual ambiente Nós estivermos Nós vamos Adorar ao Senhor Pastor Paulo Levanta Quatro horas da manhã Amém irmãos? E ele fala assim Que é Qual que é A palavra que ele usa É cruel demais isso É uma palavra Que ele usa É desumano Demais Sai quatro horas da manhã Glória a Deus Amém Pastor Paulo Deus te deu essa missão Cumpra bem ela Mas é um Mas a partir do momento Que ele sai de casa Para ele ir Para o trabalho dele E ele executa isso Com alegria Ele executa Esse trabalho Essa responsabilidade Que Deus deu a ele Lá no trabalho dele Ele está servindo E adorando ao Senhor Então até mesmo O nosso trabalho Por mais que seja Muitas vezes difícil Se a gente faz isso E executa isso Com alegria Com perfeição Com dedicação Nós estamos Adorando ao Senhor Você que é Que trabalha Em casa Que é A do lar Que eu falo o seguinte Que trabalha muito mais Em casa Do que lá fora As mamães As esposas Que trabalham Em casa Elas trabalham Muito mais Como se fosse Trabalhar lá Numa Numa empresa E quando você faz isso Com alegria Faz isso Com amor Com dedicação Isso que você faz Sabe De organizar De limpar a sua casa De deixar tudo organizado Tudo isso É para o louvor Ao nosso Deus É para a adoração Ao nosso Deus Então não é só Nesse ambiente Esse ambiente Ele é importante demais Esse momento aqui É o momento em que nós Estamos em comunhão Uns com os irmãos Não despreze isso Jamais Daqui a pouco Tem uns irmãos Que vão entender Não precisa mais Ir na igreja Eu vou cultuar Só ao Senhor Uma adoração Todo mundo em conjunto Todo mundo em louvor Em adoração No mesmo lugar No mesmo ambiente E é importante demais isso Mas não pode ser Somente aqui A nossa vida De louvor ao Senhor Ela precisa ser Uma vida Plena Uma vida Constante É Sempre, sempre A todo momento A toda hora Se você está cuidando Do seu carro Bem cuidado O meu está ali Está bem sujinho Amado Porque nós acabamos De voltar de viagem Não deu tempo De a gente lavar ainda Mas Ainda essa semana Eu falei Eu preciso mandar lavar Esse carro Preciso dar um jeito De dar um trato Nele Porque foi Deus Que me deu E se Deus me deu Eu preciso cuidar Muito bem dele E eu sei Amado Que existe uma promessa De Deus Para aqueles Que fazem muito bem Ainda que seja no pouco A palavra do Senhor Diz que se a gente For fiel no pouco No muito Ele vai colocar Se eu cuidar Muito bem Daquilo que Deus Tem me dado Ele vai prosperar Ele vai me abençoar Cada vez mais e mais Essa é a nossa Essa é a consciência Que nós precisamos ter Essa é a consciência Que nós precisamos Permanecer Sempre Atentos A direção de Deus Sobre as nossas vidas Salmo de número 91 Você conhece muito bem Salmo de número 91 A partir do verso 1 Em diante Salmo de número 91 A partir do verso 1 Em diante Um Um salmo muito conhecido E as vezes a gente vai Em algumas casas As vezes visitar Algumas casas Casas as vezes Que não tem muito conhecimento Não tem uma intimidade Com Deus As vezes você acaba Encontrando a Bíblia aberta Toda empoerada Justamente nesse salmo 91 E com um objetivo De que Esse Salmo 91 Vai espantar Os Os fantasmas Vai espantar Os mal O mal olhado Os trem Assim E você olha lá E vê tudo empoerado Salmo 91 E que na verdade Amado Nós temos Um entendimento Que A Bíblia A palavra do Senhor Ela é um livro Extremamente importante Mas se tiver Apenas lá aberto Sendo Empoerado Todos os dias Ela não vai ter serventia Nenhum Se nós não a praticarmos Se nós não vivenciarmos Aquilo que está sendo Direcionado para nós A partir do que a palavra do Senhor Nos direciona a fazer Não tem serventia A gente pode Abrir no Salmo 91 No Salmo 23 No Salmo 40 Pode Sabe Ficar lá aberto A assombração Vai aparecer Vai entrar E não tem Nada que segure Porque a palavra do Senhor Ela é para ser vivida É para ser É um direcionamento De Deus Para nós E esse Salmo 91 Ele é um Salmo de segurança É um Salmo Em que Nos condiciona Amado A uma A uma direção De segurança De descanso em Deus Onde nós podemos Realmente descansar em Deus Eu gostaria de compartilhar Com os irmãos Salmo de 91 Aqui está na NVI Diz assim Eu habito no abrigo do Altíssimo E descanso à sombra do Todo Poderoso Posso dizer ao Senhor Tu és o meu refúgio E a minha Fortaleza O meu Deus Em quem confio Ele Me livrará Do laço do caçador E do veneno mortal Ele me cobrirá Com as suas penas E sob as suas asas Encontrarei refúgio E fidelidade dele Será o meu escudo protetor Eu não temerei o pavor Da noite Nem freche Que voa de dia Nem a peste Que se mova Sorrateira Nas trevas Nem a praga Que devasta o meio dia Mil poderão cair ao meu lado Dez mil A minha direita Mas nada me atingirá Simplesmente olharei E verei o castigo dos ímpios Se eu fizer do Altíssimo O meu abrigo Do Senhor O meu refúgio Nenhum mal me atingirá Desgraça alguma Chegará à minha tenda Porque os seus anjos Ele dará ordem Ao meu respeito Para me proteger Em todos os caminhos Com as mãos Ele me segurarão Para que não tropecem Em alguma pedra Eu pisarei o leão E a cobra Pisotearei o leão forte E a serpente Porque Eu o amo Ele me resgatará Ele me protegerá Pois conheço o nome dele Eu clamarei ao Senhor E Ele me dará resposta E na adversidade O Senhor estará comigo Ele me livrará E cobrirá De honra Vida longa O Senhor Que me dará E Ele me mostrará A sua salvação Amém irmãos? Glória a Deus por isso Estar seguro no Senhor Tem muitas vezes Amado Que nós Ficamos inseguros Inseguros demais Eu passei por um trauma Algum tempo atrás Quem lembra daquela Aquele vento forte Que passou em Sorocaba Quem lembra? Tem alguém que ficou Com trauma de vento Irmãos? Irmãos do céu Eu fiquei com trauma de vento Porque Eu estava em casa Trabalhando em casa E começou aquele vento De uma hora para a outra E eu vendo da janela O vento E aquilo me apavorou Porque o engenheiro De casa Foi eu É irmão E a minha casa É um sobrado De Né? De dois andares E Eu fiquei muito preocupado Porque eu nunca tinha visto Nunca tinha presenciado Um vento tão forte Como aquele E lá em casa O projetista Foi eu O engenheiro Foi eu O construtor Foi eu Foi tudo eu E eu Amado Foi tudo feito De dentro dos conformes Amém? Não se preocupe Você pode ir em casa Tomar um café Está tudo certo Mas eu fiquei muito apavorado Por causa do vento Porque eu vi aquele vento Derrubando nos trens Tudo lá Do lado de casa Um quiosquinho Que tinha lá Foi para o chão Do vizinho E o vento Terrível Terrível E teve uma hora Acredito se você quiser Eu estava segurando As paredes de casa E eu fiquei muito traumatizado Traumatizado demais Com aquilo lá Para São Paulo E depois Nunca mais eu fui o mesmo Por causa do trauma O medo Do vento E eu sei que Devastou a Sorocaba Inteira Eu fiquei preocupado Porque a igreja lá Eu também fui o engenheiro O construtor O desenhista E eu Assim que terminou o vento Graças a Deus A casa ficou de pé Só destelhou Só saiu uma telha Do lugar Graças a Deus Da área ainda Que não está pronta Amém irmãos? Não está pronta a área E é por isso Que saiu uma telha Se estivesse pronta Está tudo certo E eu Preocupado Principalmente Com a região Ali Saí Peguei o carro Junto com a pastora G Fui ver se os vizinhos Estavam precisando De alguma coisa Se tinha destelhado Algum vizinho Ver se tinha alguém Que estava precisando De alguma coisa E Depois disso Nós Eu falei Quer saber? Eu vou lá na igreja Para ver se a igreja Ainda está de pé E saí Fui lá na igreja Cheguei lá A hora que eu vi Tudo certinho Tudo bonitinho Dei glória a Deus Mas De casa até lá Eu vi a destruição Que o vento fez Derrubou árvores Derrubou muro Destelhou casa O trânsito Tudo parado De lá de casa Até na igreja Dá em torno De 10 a 12 minutos É muito rápido E nesse dia Eu demorei em torno De 40 minutos Para chegar até a igreja O caos Que se tornou A cidade Por causa de um vento E a partir Amado Desse dia Eu fiquei muito Eu fiquei Tive um trauma Sabe uma coisa? Que me deixou com medo Todo ventinho Agora Eu fico preocupado Será que vai piorar? Será que vai ser Igual aquele vento? E uma das coisas Amado Que acontecem Na nossa vida São dificuldades Vendavais Problemas Em que nós Enfrentamos E que geralmente Acabam trazendo Traumas Para nós E a gente Acaba caindo Num limbo De medo Num lugar De medo Numa Numa posição De medo Em que a gente Não consegue mais Descansar Esse trauma Que eu Que eu vivi Em nome de Jesus Deus está me sarando Amém? Esse trauma Que eu vivi Muitas vezes Nós vivemos Ele Na nossa caminhada Pessoas Não conseguem Mais ter Segurança Em nada Por causa De traumas Por causa De dificuldades Por causa De problemas Em que Vivenciou E de repente Olha para a situação E fala assim Não, eu não dou conta Já tive uma experiência Muito ruim No passado E agora Não vou conseguir Dar conta disso E são traumas Que nós Vivemos Por causa Dos nossos medos Por causa Das nossas dificuldades E o quanto Que Deus Ele quer Trabalhar Nas nossas vidas É Que a gente Venha ter Realmente Segurança Nele Confiança No Senhor Confiar No Senhor Ter essa Convicção Essa certeza Que Deus Está cuidando Da nossa vida De que Deus Está cuidando Da nossa família De que Deus Está cuidando Dos nossos negócios De que Deus Está cuidando Do nosso ministério Deus está cuidando Daquilo que Ele mesmo Colocou Nas nossas mãos Para que a gente cuide Essa confiança Essa certeza Muitas vezes Ela acaba Indo embora Por causa Dos traumas Que nós temos Por causa Das dificuldades Que nós temos Quem já levou Choque aí? Já levou Choque, né? Você está mexendo No fio lá Daí Leva aquele Olha Misericórdia É um avião, né? Não é vento não, né? Mas a pessoa Que leva choque Depois ela fica Cabeleira Fica esperta Ela tinha toda Confiança Até que colocava A mão Já viu? A pessoa pega no fio Com energia e tudo Depois que ela leva O primeiro Segundo choque Ela já fica esperta Não vou mais pegar Aqui não Tem que pegar um alicate Não quero mais levar Esse choque Porque ela Ficou traumatizada Eu sempre fui uma pessoa Eu não falo teimosa Eu uso Outro termo Eu falo assim Eu sempre fui Perseverante Não é teimosia É perseverança E a minha mãe fala Que desde muito pequena Eu fui sempre Muito perseverante Minha mãe sempre diz Diz que quando era pequena Eu queria Porque queria Colocar a mão no fogo E ela Não pode Vai queimar Sua mão Não pode Não pode Aí teve de tanto Eu insisti De tanto Eu insisti Ela falou Então tá bom Vou deixar você Colocar um pouquinho só Diz que foi uma vez só Irmãos Aí eu coloquei a mão Queimou E eu chorei Chorei Não queimou Assim Não chegou a machucar Mas a minha mãe Permitiu com que eu deixasse Eu senti um pouquinho O calor E eu aprendi E eu nunca mais Coloquei a mão no fogo Mas existem algumas áreas Da nossa vida Que nós precisamos Confiar em Deus Ter a plena convicção De que ele está cuidando E que se nós entregamos Nas mãos dele Ele vai fazer o melhor Nós não podemos mais viver Uma vida de medo Há uma repreensão De Jesus Aos discípulos Parece que Jesus Ficava um pouco Não sei se Jesus Mas dá uma impressão Que ele estava um pouco Alterado Quando ele fala assim Homens de pequena fé Por que vocês Têm tanto medo Parece que Jesus Estava meio alterado Porque Os discípulos Estavam passando Por uma dificuldade Muito grande Uma tempestade E eles pensou Que eles iam morrer E Jesus estava Dormindo lá na polpa Do barco Tranquilo De boa Sossegado lá E o pau quebrando Do outro lado Os discípulos Tudo pensando Que ia morrer E foram incomodar Jesus Olha Jesus estava no barco Jesus estava ali presente E a indagação deles Olha Não se importa Conosco Não se importa Que a gente venha morrer Olha a nossa situação E Jesus parece Que fica um pouco Meio bravo Com eles Homens de pequena fé Basicamente Jesus estava falando Assim para eles Vocês são incrédulos Demais Vocês não confiam E essa é uma realidade Que muitas vezes Nós enfrentamos Que nós vivenciamos Nós somos Amados Nós temos a habilidade De ser incrédulos Muito Tomézão demais Esse dia eu estava fazendo Uma Analisando lá na igreja Quem se parece mais Com os discípulos E uns estavam falando Eu sou meio Tomé Estava confessando Eu sou meio parecido com Tomé O outro falando Eu sou meio parecido com Pedro Ah eu sou Mas na maioria das vezes A gente é muito parecido Com Tomé É incrédulo demais A gente quer Sabe Enquanto a gente não vê O milagre A gente não acredita E na caminhada com Deus Amado Para que a gente venha Vivenciar o milagre Nós não vamos Enxergar ele O que nós precisamos Ter é fé Certeza De que o milagre Vai acontecer De que aquilo Que é impossível Na nossa vida Vai acontecer Descansar em Deus Confiar no Senhor Ter essa Prenha Certeza De que Ele está cuidando De nós Entrar debaixo Do esconderijo Do Altíssimo Nós olhamos para homens Que tiveram essa Essa convicção De que enquanto Eles estavam debaixo Da potente mão Do Senhor Nada podia atingir eles Podia vir Reis Podiam vir exército Exército cinco vezes maior Sabe Podia vir gigante Podia vir qualquer coisa No meio do caminho Essa confiança Davi Ele fala assim Eu vou acabar com você Gigante Não importa o seu tamanho Não importa quem você é Hoje O meu Deus Vai entregar você Nas minhas mãos Sabe Uma convicção Uma certeza E as vezes A gente está muito Traumatizado Por causa Das nossas dificuldades No passado Deixa eu dizer Para você Não é porque Você Teve uma experiência Negativa no passado Não quer dizer Que agora Vai dar errado Amado Eu quero ser Profeta de Deus E determinar Sobre a tua vida Sobre a tua casa Sobre a tua família Vai dar tudo certo Em nome do Senhor Jesus O seu negócio Vai prosperar A sua família Vai ser cada vez mais E mais Uma bênção De Deus O seu ministério Vai florescer Como uma vara de arão Em nome Jesus vai cada vez Mais e mais Vai ter vitória E conquista No Senhor Mas você precisa Ir Para debaixo Da potente mão No esconderijo Do altíssimo Na sombra Do potente Descansar nele Enquanto você estiver Com trauma Enquanto você estiver Com medo Enquanto você estiver Olhando para a primeira luta Que você estiver Querendo segurar As paredes Irmão Não vai dar certo Todas as vezes Que você faz isso Você está deixando De confiar No Senhor Todas as vezes Que nós tomamos Uma decisão Assim como eu Inutilmente Fui lá Tentar segurar A parede de casa Achando que ia Adiantar alguma coisa Nós deixamos De confiar Em Deus Tomamos decisões Que revelam A nossa verdadeira Natureza De incredulidade Quem realmente Nós somos Diante da diversidade Mas será Que vai dar certo Será que dessa vez Vai dar Será que esse projeto Vai dar certo Será que dessa forma Nós vamos conseguir avançar Por causa dos nossos traumas E por causa das nossas dificuldades Tem uma historinha Que eu gosto de contar Que é um menino Um avião Passando por uma grande turbulência Pensando naquela turbulência terrível Balança de um lado Balança para o outro Não sei como que é a turbulência Eu só viajei de avião uma vez E eu não sei como que é Não teve turbulência Mas parece que Balança de um lado O trem pula lá E o negócio Perca feio E estava todo mundo Desesperado Diante da grande turbulência Dentro do avião Mas tinha um menino Sentado lá na primeira fileira Pertinho da gabine E ele estava bem tranquilo Brincando com seus brinquedos ali E alguém chega até ele E pergunta E aí filho Você está tão tranquilo Você está tão sossegado Diante dessa turbulência toda Todo mundo aí pensando Que vai morrer E você está sossegado demais E o menino olha Para essa pessoa Que perguntou Para ele Muito tranquilo E na confiança Ele olha e fala assim Olha Estou muito tranquilo Porque meu pai é o piloto Muito sossegado Porque meu pai é o piloto Ele dá conta E a realidade amada Que muitas vezes Nós nos comportamos Nessa Na turbulência da vida Desesperado Sendo que vai morrer E Precisamos nos comportar Como esse menino Saber que quem está No controle De todas as coisas É o nosso Senhor Jesus É ele quem está No controle De todas as coisas E se ele está no controle Não vai cair Não vai cair Ele pode ficar tranquilo Pode ser a turbulência Pode ser a luta Pode ser a luta que for Pode ser o desespero Maior que tiver Não vai cair Vai dar tudo certo E o nome do Senhor Jesus Vai ser Exaltado através As nossas dificuldades Através dos nossos problemas Então creia Amado Creia que Deus Ele tem Um plano Ele tem um propósito E nesse plano Nesse propósito De Deus É que a gente fique seguro No Senhor Seguro no Senhor A nossa consciência Ela precisa estar No Senhor Precisa estar firme No Senhor Mateus Romanos 8 Verso 31 Olha só Romanos 8 Verso 31 Um versículo bem conhecido Tema de campanha Romanos 8 Verso 31 A palavra do Senhor Diz assim Que diremos Pois Diante dessas coisas Se Deus É por nós Quem será Contra nós Olha o apóstolo Paulo Nos direcionando Amado A uma confiança No Senhor Se Deus É por nós Se Deus Ele luta Ao seu favor Se Deus Ele Carrega Para Ele mesmo As suas lutas O seu fardo Pesado Porque muitas vezes Nós temos o costume De carregar O fardo pesado Enquanto nós Temos o nosso Cristo Nosso Senhor Que nele Já foi depositado Toda a nossa angústia Toda a nossa dor Toda a nossa tristeza Todo o nosso fardo Pesado Já está Sobre Ele Se Ele É por nós Quem será Contra nós O que é A nossa dificuldade O que é O nosso problema O que é As nossas tempestades O que são Os nossos traumas Diante do nosso Senhor O Deus Que nos conhece O Deus Que sabe Das nossas necessidades O Deus Que quando nós Acordamos Ele já tem Um dia Maravilhoso Um dia lindo Preparado para nós Um dia de conquista Um dia de bênção Um dia de descanso Outro de luta Esse é o nosso Deus A qual nós podemos descansar E se Ele está Lutando por nós Nós não precisamos Temer Nada 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 mais Nós precisamos saber Usufruir Do abrigo Que é Estar debaixo Da mão do Senhor Nós precisamos Saber Usufruir Amado Porque muitas vezes Nós não sabemos Nós não Nós não sabemos Usufruir disso É a mesma pessoa É a mesma Situação De uma pessoa Que muitas vezes Ela vai para um hotel Amado E lá Está dizendo para ela Que você tem Aqui você pode Tomar café da manhã À vontade Está tudo em cruz Café da manhã Almoço Está tudo certo E a pessoa Ela não tem Tanto entendimento Ela não leu Direitinho lá O que ela comprou Aí chega No café da manhã Ela sai desesperada Procurando um lugar Para tomar café Chega no lado Almoço Está desesperada Vamos procurar um lugar Para a gente almoçar E às vezes A gente não sabe Usufruir tanto Desse abrigo Do Senhor Desse esconderijo De Deus Descansar no Senhor Com Com essa convicção Com essa certeza Que Ele está nos protegendo Que eu e você Venhamos Saber Que a partir do momento Em que nós aceitamos O Senhor Jesus Como nosso Único E suficiente Salvador A nossa vida E tudo quanto está A nossa administração Passa a ser Responsabilidade No nosso Deus Passa a ser Responsabilidade Dele Foi exatamente Isso que eu e você Fizemos Quando nós aceitamos O Senhor Quando nós descemos As águas do Santo Batismo Nós falamos Senhor é tudo Teu É tudo teu Tudo pertence Tudo pertence ao Senhor E Ele Que vai cuidar Ele quem vai trazer A segurança Que nós necessitamos É nele Que nós estamos Seguros É nele Que nós estamos Seguros Isaías 40 Verso 21 Isaías 40 Verso 31 É verso 21 Em diante Isaías 40 Verso 21 Em diante A palavra do Senhor Diz assim Será que vocês Não sabem Nunca ouviram falar Não contaram a vocês Desde a antiguidade Vocês não compreenderam Como a terra foi fundada Ele se assenta No seu trono Acima da cúpula Da terra Cujos habitantes São pequenos Como gafanhotos Ele estende os céus Como um forro E as armas Como uma tenda Para neles habitar Ele aniquila Os príncipes E reduz a nada Os juízes Deste mundo Mal eles são plantados Ou semeados Mal lançam raízes Na terra Deus sopra Sobre eles E eles murcham Um redemoinho Os leva Como palha Com quem vocês Vão me comparar? Quem se assemelha A mim? Pergunta O santo Ergam os olhos E olhem Para as alturas Quem criou Tudo isso? Aquele que põe Em marcha Cada estrela Do seu exército Celestial E a toda A chama Pelo nome Tão grande É o seu poder E tão imensa Sua força Que nenhuma Delas Deixa de comparecer Por que você Reclama Ó Jacó? E por que Se queixa Ó Israel? O Senhor Não se interessa Pela minha situação O meu Deus Não considera A minha causa Será que você Não sabe? Nunca ouviu falar? O Senhor É o Deus eterno O Criador De toda a terra Ele não se cansa E nem fica exausto Sua sabedoria É insondável Ele fortalece O cansado E dá grande vigor Ao que está Sem forças Até os jovens Se cansam E ficam exaustos E os moços Tropeçam E caem Mas aqueles Que esperam No Senhor Renovarão As suas forças Voam São altos Como águias Correm E não ficam Exaustos Andam E não se cansam Amém irmãos? Às vezes Nós ficamos Como Israel Se perguntando Ah Deus Não está olhando Para a minha causa Deus não está chegando A minha situação Tudo isso É uma forma De revelar A nossa incredulidade A nossa Real natureza Mas será que Agora vai dar certo? Será que as coisas Vão acontecer E a palavra do Senhor Nos direciona A um Deus Onipotente Onipresente Um Deus Poderoso Um Deus Onisciente Um Deus que sabe Todas as coisas Um Deus que sabe De todas as estrelas Do céu Um Deus que cuida De todas as coisas Um Deus que cuida De nós Um Deus que até aqui Tem nos sustentado De pé Deus tem que cuidar De você Deus tem que cuidar Do seu ministério Deus tem que cuidar De sua saúde Deus tem que cuidar Do seu trabalho Deus tem que cuidar Da sua família Até aqui O Senhor tem De se sustentar De pé E muitas vezes A gente cai Nessa incredulidade Tentando segurar A nossa parede Achando que A nossa força Vai adiantar Alguma coisa Achando que As nossas atitudes Em algum momento Vai mudar O trajeto Vai mudar Alguma coisa Não precisamos Não precisamos Mais ficar Desesperados Nós temos Um Deus Que trabalha Ao nosso favor Eu estou tendo O costume De falar Que Enquanto Eu trabalho Deus descansa Enquanto eu descanso Deus trabalha Amém irmãos? Enquanto eu estou Tentando trabalhar Tentando ajudar Deus A pior coisa Que tem Tentar Dar uma forcinha Para Deus Estou trabalhando Demais Se preocupando Demais Com as coisas E eu trabalho 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 E Deus está Olhando e descansando Ah Deixa ele trabalhar Mas enquanto Eu descanso Enquanto eu confio No Senhor Aqui A palavra Descanso Os que confiam No Senhor Os que esperam No Senhor Está falando Daqueles que descansam No Senhor Daqueles que confiam No Senhor Não é ficar Só de braços cruzados Mas é depositar A sua Certeza A sua confiança No nosso Deus Esses sim Vão subir Como águias Vão ser Renovados As suas forças Serão renovadas E essa é a palavra Que Deus tem direcionado Ao nosso coração Hoje Para nos renovar Para você sair Dessa posição De desconforto Porque amado A pior coisa Que tem É a pessoa Viver debaixo De um medo Paralisante A incerteza É a pior coisa Que tem É uma aflição Que não tem fim É uma aflição Que não tem fim Quando você não tem A incerteza Das coisas Mas será que vai? Será que eu vou conseguir? Essa incerteza É uma aflição É uma aflição Dolorosa Deixa a gente Ansioso É isso que a palavra Do Senhor diz Não andei ansiosos Por coisa alguma E essa preocupação Essa ansiedade Essa falta De fé Essa incredulidade Ela precisa Ser Reduzida a zero Na nossa vida Ela não pode existir Nós precisamos ser Homens Mulheres Jovens Cheios de certeza Cheios de convicção Com ousadia No Senhor Olhar para aquela situação E falar assim Não é essa situação Deus já entrou Com providência E eu vou contar O testemunho Para a honra e glória Do Senhor Jesus Essa situação Vai se resolver Porque Deus É na minha vida E Ele está conduzindo Os meus passos Eu sou guiado Pelo Espírito Santo De Deus E Ele já me deu Uma solução Para isso Essa convicção Essa certeza Que nós precisamos ter Não ficar cocheando Em dois pensamentos Porque Essa incerteza Nos afasta Do Senhor Essa incredulidade Nos afasta Do projeto De Deus De vivenciar As coisas Que Deus tem Para as nossas vidas O que nos afasta Do Senhor É a nossa É a nossa própria Incredulidade Adão Ele perdeu O jardim Ele perdeu O direito De estar Naquele lugar Por causa Da sua incredulidade Deixou de crer Deixou de acreditar Deixou de obedecer E as vezes A gente olha Assim Estamos indo Para a mesma Situação E Deus tem Tantas coisas Maravidosas Para nós Deus tem Tantas coisas Para nos mostrar Ainda Porque Quanto mais Quanto mais alto Nós chegarmos Maior Vai ser A nossa visão Melhor Nós vamos Conseguir Enxergar Aquilo que Deus tem Para nós Eu já estou Chegando na casa Dos 40 Novinho ainda Novo Novo Amém Irmãos Mas eu Já não sou mais O mesmo Jovem De 20 anos Atrás Que subia Numa torre De andame De 10 12 15 metros Hoje eu já Subo mais Vigilante E esse tempo Atrás Eu fui subir Numa altura De aproximadamente 40 metros Muito Muito alto Irmãos Misericórdia É muito alto Alguns Não tem noção Do que é subir Numa torre De 40 metros Num lugar De 40 metros Numa escadinha Marinheiro Você sobe 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 Descansa Aí sobe 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 Descansa E eu percebo Que Conforme a idade Vai chegando Parece que o medo Da altura Vai chegando Também É o natural Não é mais A mesma coisa Mas a nossa vida Com Deus Ela não pode ser assim Na nossa caminhada Com Deus Não pode ser assim Como no nosso mundo físico Natural Nós precisamos Permanecer Subindo Nós precisamos Permanecer No Senhor E sabendo Que Ele está cuidando De nós E que tudo Quanto nós temos Pertence a Ele E Ele vai trabalhar Ao nosso favor Amém irmãos Como se pôde bem Em nome de Jesus Gostaria de orar Com você Eu quero orar Com você Enquanto Valdeci Pode soltar um louvor Para a gente orar Valdeci Por favor Se quiser Pode soltar aí mesmo Nós vamos orar Ao Senhor E são duas orações Amado A primeira oração É pedindo a Deus Perdão Pela nossa incredulidade Amado Eu sou Às vezes Eu caio Numas incredulidades Assim que eu falo Senhor Meu Deus Como que pode Por que que eu não confiei Por que que eu não acreditei Por que que eu não fui fiel Ao Senhor E aí eu preciso pedir perdão Para Deus Por causa da minha incredulidade E a primeira oração Que nós vamos fazer É pedindo perdão A Deus Por eu ser tão Incrédulo Olhar para as incertezas E depositar Tanta Tanta nossa vida Nessas incertezas E a nossa segunda oração Vai ser pedir para Deus Colocar cada vez mais e mais Em nós um coração inabalável Que nós venhamos ser como O salmista que Olha para os montes E consegue declarar Eu sei de onde que vem o meu socorro O meu socorro vem do Senhor Que criou os céus e a terra O meu socorro está no Senhor Estar debaixo Da sombra do Unipotente Fecha os teus olhos Curva a sua cabeça Com as suas palavras Peça perdão ao Senhor Peça perdão a Deus Peça perdão a Deus Pela sua incredulidade Senhor meu Deus Meu Pai Nos colocamos diante Da tua presença Senhor Nesta noite de hoje Senhor Neste ambiente gostoso Neste lugar Ó Deus De comunhão Ó Pai E pedimos perdão Senhor Pela nossa incredulidade Porque nós muitas vezes Deixamos de crer Deixamos de acreditar Na sua poderosa mão Quantos caminhos o Senhor Me direcionou E eu quis Por medo Senhor Eu não quis ir Não quis obedecer E fui pelo meu próprio entendimento Pela minha própria força Mas esta noite Eu quero me reconciliar Com o Senhor Ó Deus Eu quero crer mais E eu peço perdão Senhor Pelos meus erros Pelas minhas falhas Pela minha incredulidade Pelo homem falho Que tenho sido Senhor Por não confiar Tanto em Ti Por não depositar Toda a minha fé A minha certeza No Deus Altíssimo No Deus da poderosa mão Ó Senhor Hoje Senhor Eu entro novamente Debaixo das Suas águas No esconderijo Do Altíssimo E eu quero desfrutar De tudo Quanto essa sombra Pode me proporcionar Eu quero desfrutar De tudo isso Dessa segurança Inabalável Eu sou tão pequenino Eu sei disso Mas o Senhor Mas o Senhor é poderoso O Senhor é maravilhoso A Sua poderosa mão Me guia O Senhor me protege O Senhor protege A minha casa E o Senhor tem tantas coisas Para revelar a mim Meu Deus Coloca em mim Senhor Cada vez mais e mais Um espírito Inabalável Senhor Coloca em mim Cada vez mais e mais Um desejo Cada vez mais e mais De caminhar Nos Teus propósitos Nos Teus caminhos Sendo o Senhor Uma pessoa de referência De fé Não sendo Um incrédulo O Senhor Eu quero mais e mais fé Que a minha fé Nesta noite Ela venha a ser aumentada E que eu possa prevalecer Cada vez mais e mais Diante das minhas dificuldades Essa é a nossa oração Nesta noite Em nome do Senhor Jesus Amém Aplauda o Senhor Jesus Deus abençoe Pastor Paulo Glória a Deus Deus abençoe Obrigado por esta oportunidade E estamos juntos Até depois do fim Glória a Deus Quantos foram ministrados Pelo Senhor Nesta noite Amém Amém Querido Deus Ele é bom Deus é maravilhoso E tem feito Maravilhas No nosso meio E por isso Nós estamos alegres Nós continuamos Abençoando Grandemente Sua vida Sua família Se abençoe Pastor Tiago Família Toda a igreja Em nome de Jesus Leva o nosso carinho Para vocês Nosso abraço Para vocês Amamos vocês E até domingo Porque Domingo é entrega De certificados Nós comentamos E para os irmãos Concluíram o curso De teologia Domingo Com certeza A gente vai estar Fazendo uma festa Bem legal Bem gostosa Em nome de Jesus Irmão Móximus Eu tenho algo A fazer nesta noite também Hoje é o último Domingo do mês Nós comemoramos Junto com os aniversariantes Do mês de maio Deixa eu só Para a sua pergunta Tem alguém Que fez aniversário Do mês de maio Aqui no nosso meio Você não precisa falar A idade Fique em paz Eu comento Depois do 18 Não se fala mais nisso Quem Ismael Quem mais fez Aniversário em maio Agora Não tem medo Não Fique tranquilo Vou perguntar Quantos anos Não Ismael Vem aqui a frente Querido Em nome de Jesus Vem aqui a frente Meu Deus amado Um dia eu tive 18 Também Eu até lembro Quando foi Memória boa Faz tempo Maravilhoso A Paula também está fazendo Mas ela vai estar tocando Daqui a pouco Então Vamos estar apresentando Em nome de Jesus Queridos Eu sempre comento Melhor Do que fazer Aniversário É comemorar isso Na presença de Deus É muito bom É maravilhoso Deus tem guardado Deus tem preservado Nossas vidas A vida Ismael Amigo Irmão Em Cristo Da família Do pai Querido Fecha seus olhos Nessa hora Fecha seus olhos Eu posso pedir Para a pastora Diz essa oração Eu queria escutar A voz dela Abençoando Em nome de Jesus Pode ser Nós vamos concordar Amém Senhor Meu Deus E meu pai Nós apresentamos Senhor O teu servo Diante de ti Senhor E te agradecemos Senhor Por mais um ano De vida Meu pai Obrigado Senhor Porque até Que o Senhor Tenham sustentado Continua Senhor Sustentando a vida dele Abençoando Senhor Este homem Poderosamente Na tua presença Todos os dias Pai Que a vida dele Senhor Seja um culto Um louvor A ti Constantemente Senhor Te agradecemos Senhor Por mais este ano Abençoa Senhor A vida dele Poderosamente Em nome de Jesus Amém Glória a Deus Você pode aplaudir Ao Senhor E nós vamos cantar Então parabéns Parabéns Oh glória Vamos lá galera Ih Voltou batera Salve a sua querida Parabéns Felicidades Parabéns Parabéns pra você Nessa data querida Felicidade Muitos anos de vida Parabéns pra você Santa querida Muitas felicidades Muitos anos de vida Muitos anos de vida Que a vida lhes seja Um eterno sorriso Que a vida lhes seja Um eterno sorriso Oh glória Oh glória Benção Irmãos Eu só queria Antes de estar encerrando Queria estar Agradecendo a todos Os amados Que estiveram aqui conosco Que Deus abençoe Grandemente a vida De vocês Em nome de Jesus No final do culto Tá bom Quando a gente dizer amém Vai ter uma mesa Lá na frente Te esperando Tá bom Com alguns Alguns alimentos Dá pra gente estar Fechando né Essa confraternização Junto com os irmãos Tá bom Estão lá no final Na salão social Vai ter uma mesa Farta pra você E Nossos trabalhos Segunda-feira Oração Intercessão Quarta-feira Nós temos célula Tá bom Pastor Pedro Também na oficina Do Claudio Tá bom Quinta-feira Cura e libertação Domingo Nós temos De manhã Amanhã consagração E domingo à noite Nós temos Ceia do Senhor Ah é Então não vamos ter Amanhã de consagração Ainda vamos ter ceia do Senhor Domingo que vem Vamos ter À noite somente De manhã De manhã nós vamos ter Reunião de liderança Esse é o primeiro domingo Reunião de liderança E à noite nós vamos ter O culto E esse primeiro domingo Então entrega Certificado Os irmãos que concluíram O curso de teologia E foi uma bênção Que havia o ano inteiro Aconteceu de tudo De tudo Foi benção Cada energia Cada sinal E aquela coisa toda Tem uma vez Que foi na primeira turma Acho que eu fiz As três vezes Começou aqui Foi pra casa E terminou Sem três partes Uma aula só Foi benção Mas é desafio E desafio é sempre bom Faz a gente aprender Então domingo que vem Vai ser o culto diferenciado Tá bom No próximo mês A gente vai estar apresentando Não no mês de junho agora A gente vai entrar no mês de junho No começo do mês de julho Tá bom A gente vai estar apresentando Algumas pessoas também Ali ao ministério Tá bom E credenciando também No mês de julho No começo do mês de julho Tá Mas agora somente entrega Certificados em nome de Jesus Tá bom Acho que só Olha pastor A senhora não está aqui Mas acho que é só isso Né Valdezir Acho que é só isso Fecha seus olhos Vamos estar Dando encerramento Fecha seus olhos Pai eu quero Te agradecer Deus mais uma vez Por esse tempo Por esse momento Deus que o Senhor Preparou Deus pra nós Que o Senhor proporcionou Pra nós Pai Em nome de Jesus Deus eu te peço Nessa hora Leva-nos Deus em paz E segurança Pros nossos lares Assim como nós ouvimos Fomos ministrados Deus essa noite Debaixo do esconderijo Do Altíssimo A sombra Do Onipotente Andando na segurança Que o Senhor Deus tem proporcionado Pra nós Muito mais De que um seguro de vida Um seguro Uma blindagem do Senhor Pra cada um de nós Em nome de Jesus Leva os teus filhos Em paz E em segurança Pros seus lares Guardando Deus A vida deles Pai na tua presença Deus Pelo teu louvor e glória Dando uma semana Abençoadas pra eles Pai em nome de Jesus Amém E graças a Deus Depois também Antes dos irmãos Irem Os irmãos do ministério De louvor Eu queria assim Três palavrinhas Minha dúzia de palavrinhas Só pra gente fazer Um ajustezinho Tá bom Então os irmãos Do ministério de louvor Não vão embora Antes da gente Conversar não Tá bom Também Dentre esses Também A Paula Também O Davi Também Tá bom Dentre o pessoal Do ministério de louvor Tá bom Então coloca a tua mão Nessa posição Faz assim Que a graça Do Senhor Jesus Amor de Deus Nosso Pai Comunhão inseparável Do Espírito Santo De Deus Ela esteja contigo E permaneça contigo Hoje e sempre Amém E graças a Deus E a tua mão Ao alto da tua cabeça Será como óleo Precioso Descendo sobre As suas vestes Tá bom Querido Nos abençoe Sua vida Em nome de Jesus Vai em paz Se o Senhor te acompanha Não vai embora Um abraço A pessoa bonita Abençoada Tá do teu lado Libera a palavra De bênção Sobre a vida dela E participa conosco Lá da nossa recepção Lá no salão social Nos abençoe